Fala galera, pra quem não me conhece, Alice 1020, tô aqui em Poços, vim gravar uns rolês pra vocês aqui, veio a Josi, logo mais eu gravo ela, pra vocês verem como é que é, um pedaço de Poços, olha que coisa mais bonita hein galera, então é isso galera, a Josi tá vindo aí, em que Josi o pessoal vê você, e aí, o que que a gente vai fazer aqui em Poços? Passear, a gente vai passear aqui galera, a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui, e logo mais no canal aí, pra quem não me conhece, Alice 1020, e é isso rapaziada, vamos junto, vou gravar todo o rolê pra vocês aqui, Rapaziada, nós estamos aqui, em Véu das Noivas, uma cachoeira, que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo, oi Josi, o que que você tá achando? O cabeção não sai do celular, rapaziada, só passa a visão, olha pra vocês verem, olha lá, que lugar mais bonito, é top rapaziada, vai se inscreve no canal aí galera, Deixa, deixa o like, compartilha aí, que eu vou mostrar tudo pra vocês aí. E aí E aí E aí aqui é um bequim que não te que entra aqui hoje hoje aqui pessoal não te que é a cachoeirinha pessoal tá lá aí rapaziada lugar da hora o pessoal tirando foto aqui e aí e aí e aí rapaziada o corredorzinho eu ia viajando que nem casou nem casou ainda gravar todo o rolê para vocês rapaziada no YouTube manda inscrever aí deixa o like gravando todo o rolê aqui em posse né rapaziada é então vamos galera tá achando bonito Ju muito lindo esse lugar como é que chama post caldo não o lugar é o lugar é esqueci alguma coisa japonês né recanto do japonês entrando um corredor aqui rapaziada e aí pessoal tá dando um rolêzinho no shopping vamos junto logo mais sair para vocês aí todo mundo tá gostando eu tô procurando vestido agora o que que você tá procurando tá procurando outro vestido eu não aguento dar vestido para essa menina mais Senhora primeiro Com Marchedão na produçãooughs e também mogul Head gotta turnar ó aí ganhou é que as grandparents a balançar vai ver a escadarem escadarem turma escadarem a balança しou initiou hi-hoo Spira 断 pled se inscreva aí no canal aí galera Wait para que ela caiu aqui Espera E aí, rapaziada, escada bolando. E aí, rapaziada, ó. Máquina de jogo. Esperando vir a ficha. E aí, o que você tá achando, Ju? Gostando? Fim do rolê. Quem gostou, deixa o like.